Júlio César tem câncer na garganta. Ele e o irmão vieram de Acreúna, a 150 quilômetros de Goiânia, para uma perícia médica no INSS. Mas eles encontraram as portas fechadas. A situação dele é crítica, porque ele está sem renda nenhuma. Tem que comprar remédio, medicação para ele. Aí sem essa renda, aí fica difícil. Servidores e médicos peritos do INSS estão em greve há 25 dias. Até a semana passada, pelo menos 30% deles estavam atendendo a população. Nesta segunda-feira, ninguém pôde entrar na agência da Avenida Goiás. Na porta, os servidores explicavam para a população os motivos da paralisação. Eles pedem aumento salarial de quase 20%, querem o fim das metas e da terceirização, reajuste nos auxílios e melhorias das condições de trabalho. Os servidores que estão na agência, e são poucos, porque a maioria está no trabalho remoto, a gente está trabalhando 40 horas, numa agenda que a gente tem tempo nem de ir no banheiro, nem de respirar, nem de comer. O servidor que está no teletrabalho hoje, ele está arcando com todas as estruturas, então o INSS tem economizado com energia, tem economizado com internet, e tem economizado com maquinário, porque isso está tudo por conta do servidor. Eles também querem que um concurso público seja realizado o quanto antes. Em 2015, o TCU fez um estudo e a gente tinha cerca de 40 mil servidores ativos no Brasil. O TCU apontou que naquela época o nosso déficit de servidores era cerca de 20 mil. De lá para cá, foram feitos concursos para a recomposição de 700 mil pessoas e nisso foi aposentando. Em 2019, um novo estudo do TCU apontou que a gente tinha cerca de 20 mil servidores ativos. Então, dos 40, a gente precisava de mais servidores, fez reduzir pela metade, e hoje a gente não tem a capacidade de atender os 3 milhões de processos que estão represados. Servidores de 25 estados e do Distrito Federal já aderiram à greve. Quem não conseguir atendimento nas agências deve tentar reagendar pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Ilva retirou a vesícula no mês passado. Tinha perícia agendada para hoje, já que o tempo de afastamento do serviço é de 60 dias. Vai voltar para casa sem respostas. Eles recebem muito, eu preciso do pouco e o pouco que eu preciso, quando eu preciso, não tem. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.